Cá estou eu com a skin mais bonita do McCree Ô Pedro Diga lá Vai de Mercy Sério mesmo? Não, tô brincando Mas eu ia ser muito feliz se você fosse de Mercy Sério mesmo? Sério mesmo? Tô brincando Pedro, vai de porcão, show Convence o Nuê aí Não burro, tira essa Mercy, senão o cara não vai pegar suporte O Pedro não joga mais de porco não mano, depois que ele viu eu jogando ele já desanimou A justiça não vai se fazer sozinha É agressivo da parte do... O cara é grosseiro hein, grosseiro, grosso, grosso O Nuê pegou, pegou o Dalsim aí mano Aí beleza, beleza Porra, o Dalsim é top hein Foda que tem chance desse cara aí tá testando pela primeira vez o Dalsim Mas foda-se, a gente vai acreditar que ele tá aí, vai carregar Essa aqui Os adversários atacaram em 30 segundos Opa Olá E aí Eita porra O cara não me respondeu, que grosseiro, vai tomar no cu Tô todo simpático assim Falou olá e ele não falou nada? Sim, falei 3 olá velho, o cara não falou nada Que lixo Obrigado Castanha Um olá pra você Passou um, dois Dois tanques Que dia parça Matei um Ah mano, eu devia ter matado o McCree, vacilei Caraca, essa Diva é muito chata, ela ficou me perseguindo durante muito tempo Quando o McCree, McCree é o McCree Eu stunei o McCree, aí o McCree voltou do stun e me stunou, e me matou Mano, a Diva me perseguiu pra trás do palco, mas depois me perseguiu de volta pra frente Vai pegar ela viado, vai ficar dispensando a mina assim? Eu sou, eu sou um tanqueiro, eu sou um pouco gordo, eu tenho problemas de autoestima Seu beso! Ah porra, gastei meu stun de besta, era só um hitzinho Ela é mó magrinha, a Diva é mó gatinha Caralho, esse escudo aqui vai ser foda de derrubar hein, queridos Caiu Pediu pra nerfar gente Nossa, sobrou seis velho Vida Sai Lúcio Aham, de novo eu gastei meu stun de bobo, caralho Veja com os olhos do dragão Veja que não valeu a pena os olhos do dragão Tem um Genji dando a volta por trás aqui, pela direitinha, show Vou pegar ele aqui né Sabe o que eu acho muita sacanagem? O hook do porcão não cancelar o bust do McCree Continua atirando, como se nada tivesse acontecido Droga Morrei junto Assim Tem burro viu Sou um novo E o de potencial Oh Bobo Uma hora de acertar as contas Tem um Lúcio hein Me matou Me matou Eu McCreezei e o McCree me McCreezou e não desdoe ele ganhou Ele foi um pouquinho depois Nossa, o maluco meteu uma flechada no McCree que eu to de piro aceso aqui Nossa, não foi linda Pô, to de ult, mas eu queria pegar um ângulo legal pra usar ult e levar já logo uns 15, 30 bobão Gente, alguém ta no ponto, ta no ponto, ta no ponto, ta no ponto, ta no ponto Defendo o objetivo Caralho, com a pistolinha me ainda levou dois Caralho Ah mano, o McCree dos caras ta me fodendo mano Vou estar jogando mal bem, agora jogando um idiota Agora acho que eu devo Tirem eles do porco Ah Começando Defendo o objetivo 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 Ah, a curtilha da puta Caralho, McCree veio aqui na frente da base, fez a festa Defendo o objetivo Ele é o meio que ta me fodendo Morre, matei o McCree, matei o McCree Não, 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 não Pegado Ah, meu deus Não dá, Pedro não dá não Foi eu? Tem que ter um culpado, Pedro Ah, tá aí Eu botei você Esse lucro deles é aquele estilo que sobe nas paredes igual uns loucos Hora de acertar as contas Aqui não acerta as contas não Matei ele na hora que ele tava acertando as contas Iiii bobão Morreu Tira a mão do produto Ai 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 Filha da puta esse luxo mano É nosso? É nosso ou não? Não Passou a bolinha por mim Passou, vai entrar Sério, de novo mano Ali, ali Iiii Ta foda, ta foda Esse lucro só pula Não faz mais nada esse bosta O mycree deles toda hora me mata Estão atacando minha torre Nossa, entuchei um tiro na cabeça da diva agora Meu Deus Genji pulou Tá foda Justo que a doutora receitou Tc ou empati Hã? Morri Tô passando Ai, veio três juntos Se eles não tivessem me visto Eu teria matado os três Com a minha ult Mas não deu Zun 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 Ai la viu Zun 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 Sayonara Hora de acertar as contas Hã? 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 Hã?? Oh o cara aqui Tem um cazaque em cima O Lúcio Eu vou fazer isso no meu Cree Você ainda está lá em cima? Sim Ah Ih, pediu para o nerf aqui É um minuto 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 Vai para a cidade do pé junto Sou um novo homem Morreu, filho da puta Porra O caça aérico correndo Deve ter a frente para roubar Ai, caralho D.Va está por um peido tudo bem um minuto time vamo la ah não é minha hora ainda mostra pra eles o que você sabe fazer olha ai na hora que os gente vão lutar ele vai me foder ele vai me transformar trouxe ah não deve matar o macacão tem uma window maker la não tem o que pariu fica atras de mim tem 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 60 segundos user joined your channel mais 60 segundos a gente segura caralho olha ai nego erradão bora o overwatch fica atras nada vou dormir só entrei aqui para falar com os senhores porque eu to com saudade ah que mentirosinho não mentira não nego eu juro todo mundo atento todo mundo atento no video eu to correndo aqui com o overwatch agora você ta no video manda um salve para a galera não mas eu não preciso parar né ai 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 15 barra 7 foi razoável ai ai nessa aqui acabou ainda vai dar pra fazer mais 10 kills bora foda esse resultado só meus queridos boa noite deixa aquele like no video do patife falou ratão saudadinha de você viu querido e o 13? cadê o 13? ta ai a nba vou deixar abaixando aqui valeu fui é nois ratão ai ainda me tirou uma kill caralho pô foi boa partida em time teamwork foi como é merecido esse irmão jogou demais demais é só porque eu falei a jogada da partida ah é ô louco cagada da porra essa foi cagada demais bom vota em mim né que Torbjorn os caras votaram no Torbjorn sério mesmo? não da vou votar em really really Torbjorn bros ah eu vou ter eliminado você é insuportável o maluco eu sou chato demais